E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ah, eu, 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 aqui não pode parar uma vez. Eu falei, mano, se eu fosse muito amigo do índice, você só ia mandar um zap zap pra ele. Falei, viado, dá uma sumida, mano. Vai, vai, vai pra uma ilha, compra uma ilha pra você, viado, e vai pra lá. É, pega sua família e vai pra uma ilha, mano. É uma parada meio assim mesmo, assim, de... Eu penso no meu estado, na história do estado, tipo, a gente... O meu próximo grande projeto, que é um filme também, que eu tenho muita vontade de fazer que ele seja como os DVD que eu postei no YouTube. Grátis, entendeu? Que seja uma super produção, bem feita mesmo e cara, mas que seja pra todo mundo assistir e seja de graça, tá ligado? Dó, né? E esse filme ia contar a história da Batalha do Ginipapo, que é uma batalha que aconteceu, uma guerra que aconteceu no Piauí, quando as tropas portuguesas quiseram declarar a independência de Portugal lá em cima. Porque, enfim, contexto histórico é meio que, tipo assim, o Brasil é muito grande, grita a independência no meu lugar. Se a galera não aceita, os caras falam, não, então vamos lá por trás, mas ainda isso, vamos lá, porque ninguém vai saber a notícia que corre igual corre hoje. Que bate um carro ali na Paulista, ficava firme, já tá no WhatsApp, não é assim que funcionava naquela época, 1823 é a época. E aí os caras foram e aí tentaram passar por uma cidade, a história é essa, tentaram passar por uma cidade e os piauiense não deixaram. Juntaram 2 mil piauiense a pau e pedra contra 600 portugueses com 11 canhão e armamento pesado. Caramba, o Piauí podia ser o Brasil inteiro, né, velho? Tá ligado? Mas, infelizmente, isso não tá nos nossos livros, né, que eles preferem que a gente aprenda sobre o protocolo de quioto, tratado de tordesilhas. Exatamente. Caralho, que história, mano, você vai fazer um filme dessa parada? Sim, e o mais legal é que o filme não é sobre isso, o filme acontece em paralelo, a história das nossas pessoas, dos personagens do filme acontece paralelo a essa guerra, tá ligado? São quatro artistas tentando viver da arte em 1823. Nossa! Então, tem todo um contexto de, tipo, começar a minha história, mano, é essa, começar de onde não tem como, mostrar pra não sei quem, falar que vai pra não sei pra onde e dar um jeito, se virar nos 30 e dar um jeito. E é isso que eles vão fazer, essa história acontece em paralelo, a história é muito legal, é muito interessante, assim. Você que escreveu? Eu e os meus amigos. Isso é muito foda, mano. Eu tive a ideia, inventei toda a história, mas roteirista eu também tenho na minha empresa, eu tenho uma empresa chamada Mucura Criativa. Não, não, eu fico sabendo. Aliás, muito obrigado. Obrigado mesmo. Ó, que bons meninos, hein? Caralho, foram lá gravar nossa temporada na Pod Pod Verão Nordeste. A rapaziada falou assim, ó, a rapaziada falou assim, mano, o Whindersson tá tarefado, não pôde vir, mas ele mandou a Mucura aqui, vai fazer um documentário de vocês. Eu falei, cara, é que é o homem bom da porra? É, a gente ficou assim, ué, tá bom então, vambora. E é isso que eu gosto, mostrar histórias, documentar, tá ligado? Fazer as paradas acontecerem. E aí, contar essa história lá. Muito foda, mano. Eu tenho muita vontade de fazer isso, né? E eu penso assim, mas por isso que não acabam as ideias, por isso que não tem ócio. Porque eu vou atrás da história. Se você vai atrás da história, você sempre encontra mais raiz. Sempre encontra mais coisa pra contar. História boa pra ser contada, sabe? Não inventar a história besta. Contar a história boa, que existe.